Vai passar? Filma aí, nega Tá filmando Passou, pô Passou Não tem uma pata nega aí, uma quadra aí com a manilha aí, não Arrebenta ali Olha aí, pô Ficou onde, vai? Ficou no chão, pô Eu só fiz tirar Ah Ficou não Ficou Meu Deus Esse moto está passando Ave Maria Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver